Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Vamos dar continuidade aqui às perguntas que vocês me deixam nas redes sociais. Então sempre seleciona aquelas que têm a maior prevalência, que eu falo, que as pessoas perguntam mais, para a gente poder tirar aí todas essas dúvidas. Tá ok? Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Então vamos dar continuidade à nossa série Perguntas e Respostas. Primeiro, pessoal, se vocês estão gostando dessa minha série, eu quero que vocês deixem o like, cliquem no sininho para receber todas as notificações. Eu sei que eu falo isso em todo vídeo meu, mas só 3 a 4% de vocês estão compartilhando os vídeos. A maioria, 90%, não é inscrito no canal. Então se você quer receber todos os vídeos, você tem que estar inscrito no canal. Depois eu vejo o pessoal falando, ah, doutor, mas faz tempo que você não posta nada? Como faz tempo? Eu posto duas vezes por semana. Toda segunda e quinta-feira está saindo vídeo novo, né? Então para que você receba todas as notificações, você tem que estar inscrito no canal e tem que clicar no sininho que você recebe no teu e-mail lá, cada vídeo novo meu, tá? Mas vamos lá então. Benedito Bueno perguntando. Doutor, boa noite. No caso aqui, bom dia. Bom dia, Benedito. Eu tenho marca passo. Antes de descobrir, tratei muito tempo como se fosse labirintite. Sentia tontura e muitas vezes chegava a desmaiar. Desmaiei umas 9 vezes antes de implantar o marca passo. Achava que ia morrer. É comum acontecer isso? É comum, Benedito. Eu que trabalho com marca passo, é muito comum a pessoa estar tratando da sua tontura ou do seu desmaio como uma labirintite ou às vezes como um problema neurológico. E na verdade, em caso de desmaio, sensação de desmaio, o primeiro médico que deve investigar o paciente é sempre o cardiologista, sabia? Porque os desmaios, a principal causa da ocorrência de desmaio são causas cardíacas ou ligadas ao coração. Muita gente acha que às vezes é ligada ao cérebro, mas não. É ligada ao coração. Então o primeiro médico que deve investigar sempre essas crises de perda de consciência, de desmaio, é o cardiologista. Então não é incomum eu pegar no consultório a pessoa tratando ou de labirintite ou de alguma doença neurológica e a gente vai ver, ele tem que colocar marca passo. Aí colocando marca passo, esses sintomas simplesmente eles desaparecem. É o que deve ter acontecido com você, né? Então é normal acontecer, é muito comum, tá? Fátima Risse. Tenho válvula órtica metálica há 10 meses. Às vezes sinto tontura e um tremor tipo susto. Quando alguém me aborrece... Deixa eu só virar aqui, gente. Eu sinto tontura que dura 2 a 3 dias e depois passa. Vou no cardiologista e ele disse que tá ótimo. O que fazer? Bom, muitas vezes você fez essa troca recente da válvula e o teu cardiologista é claro que em toda consulta ele te examina, avalia pela própria ausculta, ele já consegue ver se tua válvula está normofuncionante ou não. Se ele tem alguma suspeita de que essa válvula não está funcionando bem, ele pode solicitar exames como o ecocardiograma, por exemplo. Então, se ele tá te dizendo que tá ótimo e você sabe que ele é um bom cardiologista, a causa dessa tontura não é decorrente dessa válvula, né? Mesmo assim, você deve relatar pra ele, ó doutor, depois que eu fiz a troca dessa válvula e quando eu fico nervosa, eu tô tendo tontura, será que não é necessário que a gente faça nenhuma investigação adicional? Ou se não é de causa cardíaca, o que pode estar acontecendo nessa tontura? Será que é uma labirintite? Será que é alguma outra doença, né? Mas se o seu cardiologista falou que não é nada e ele te auscultou, te examinou, no próprio exame físico já dá pra detalhar bem que realmente não é nada no coração, volte nele, mas tente descobrir junto ao teu médico qual é a possível causa dessa tontura que você tem no pós-estresse, que acontece mais pós-estresse, tá? Soraya perguntando, qual é a pressão mais perigosa? A pressão alta ou a baixa? Soraya, é claro que a pressão alta é a mais perigosa. Então medidas mantidas e elevadas acima de 14 por 9, ou se sabe até de 130 por 85, já estão relacionadas ao aumento do risco cardiovascular. Então se a pessoa tem os níveis mantidos acima de 130 na sistólica, ou acima de 85 na diastólica, já tem um risco maior de ter infarto, um risco maior de ter derrame, né? Com relação à pressão baixa, tem gente que tem a pressão ali 9 por 5, não toma nenhum medicamento e convive muito bem com isso, né? Você imagina o coração, em vez de ter que fazer uma força ali de 18 por 10, ele tem que fazer uma força de 9 por 5 pra bater, olha que facilidade. Então se a pressão de 9 por 5 é o suficiente para manter a perfusão sanguínea corpórea do paciente dentro do normal, não tem o porquê mudar. Está ótimo assim, excelente assim, né? Tem pessoas às vezes que tomam algum tipo de antipertensivo ou outro, que até que haja o controle da pressão, pode até essa oscilação de pressão. Às vezes a pressão está um pouquinho alta, às vezes a pressão está abaixo ali de 10 por 6, e a gente tem uma tendência a manter a pressão próxima ali de 12 por 8. Mas se você não toma nenhum medicamento e está mantendo a sua pressão baixa e não sente nada, isso é ótimo, excelente, nada de errado com isso. Agora, se você não tem nenhum sintoma e tem níveis mantidos e elevados acima de 14 por 9, aí não, aí já está te fazendo mal. Então às vezes você nem percebe, nem sente nada, né? Sua pressão está lá 16 por 10, ah, mas não sinto nada, doutor, vivo muito bem com essa pressão 16 por 10. Mas na verdade não vive, na verdade o teu organismo está sendo corroído ali por dentro por conta da pressão alta, tá? Então o que você deve fazer? Se você está tendo pressão elevada, níveis mantidos e elevados acima de 14 por 9, é voltar no teu cardiologista. Que a pressão alta, ela é muito mais maligna, mata muito mais do que a pressão baixa, tá? Então nada se preocupar com a pressão baixa em que o paciente não tem sintoma. Mas o paciente que não tem sintoma e tem a pressão elevada, esse sim é um paciente de alto risco, tá bom? Ana Maria perguntando. Oi doutor Roberto, estou tendo alteração de pressão, mas os medicamentos me fazem muito mal. O que fazer? Boa Ana Maria, é como eu disse no outro vídeo, né? Sobre medicamentos de pressão. Se você está tendo efeitos colaterais decorrentes da tua medicação, você tem que voltar lá no teu médico, o médico vai te reavaliar, ele vai ver se realmente esses sintomas que você está tendo são decorrentes do seu remédio, e se for decorrente do seu remédio, é só trocar a classe de remédio. Simples assim. Existem inúmeras classes de medicamentos que o médico pode escolher para tratar a pressão logo ali na primeira avaliação. Então se de repente você está tendo tosse com os inibidores da ECA, ele troca por outra classe de medicamento. Ah, se o seu potássio aumentou por conta de outra classe de remédio, ele pode trocar a medicação. Ah, estou tendo inchaço ali no tornozelo por conta do anlodipino que eu estou tomando, por exemplo. Ele pode ir lá e trocar a tua medicação, tá? Então isso é fácil de resolver. Sempre há um substituto, um medicamento que substitui a altura para proteger o teu coração e sem dar esses efeitos colaterais, tá? Então isso é fácil, tranquilo. Só voltar lá para ele, relatar o que você está sentindo. Se realmente o que você está sentindo for decorrente da medicação, ele vai trocar com certeza. Ok, vamos lá para mais uma pergunta. Maria Creuza Souza Fernandes. Boa noite, meu querido Dr. Roberto Iano. Olha, eu tenho a pressão alta. Agora, tem umas duas semanas que eu estou sempre com tontura e quando meço está 10 por 7. 10 por 7 não é capaz de dar tontura, tá? Então às vezes você está tendo tontura por conta de alguma outra coisa. Essa pressão 10 por 7, ela é excelente. A não ser que você esteja tendo é quedas bruscas de pressão, que a gente chama de hipotensão postural, por exemplo. Agora, se você está mantendo níveis de 10 por 7 cronicamente, isso não vai te dar tontura. Fica o dia todo assim. Nem tomo os medicamentos Losartana de 50 e Carvedilol de 12,5 e só vou tomar à noite. O que o senhor tem para me falar? É, Maria Creuza, que você está fazendo uma conduta errada, tá? Então se você está diminuindo a dose ou os horários das suas medicações sem antes passar com o teu cardiologista, com certeza o que você está fazendo é errado. Então você vai voltar a tomar a dose que está prescrita pelo teu médico ou você vai ligar no consultório dele e falando isso, minha pressão está ficando 10 por 7, eu estou tendo tontura e eu reduzir as minhas medicações e ver o que ele te orienta. Porque na grande e imensa maioria dos casos eu vejo o paciente troca a dose de remédio, substitui remédio, substitui a dose de remédio e volta lá com a pressão toda alterada. Ele acha que a pressão está toda bem controlada, a gente faz uma mapa, por exemplo, e vê que a pressão está tudo mal controlada de novo. Então o tratamento volta ao tratamento à escala zero. Então, antes de substituir a dose de medicamento ou pior ainda, antes de trocar o teu remédio, passe antes com o seu cardiologista. É ele junto a você que vai definir qual é realmente a melhor conduta e não simplesmente suspender a medicação. Eu vejo aqui que o losartano e o carvedilol geralmente são passados duas vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Então se você às vezes toma ele só uma vez por dia, você vai ficar com essa pressão oscilando. Acaba o efeito do remédio, a pressão sobe. Você toma a medicação, a pressão cai. Então fica essa oscilação que talvez, no teu caso, pode não ser boa. Porque a hora que cai demais, pode estar até te dando essa tontura que você está relatando. Tá bom, Maria? Mas é isso. Tá ok, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Como eu disse no começo do vídeo, eu quero que vocês compartilhem todos os vídeos. É só clicar em compartilhar, gente. É um segundo. Compartilhou? Pronto. Acabou. Deem o like, se inscrevam no canal. Clica no sininho para receber todas as notificações. E o meu compromisso é esse. É só se você gostou do vídeo. Se você não gostou do vídeo, se você não deu o like, eu vou acreditar que você não está gostando do vídeo, pessoal. Então se você clica no like, você estimula eu a produzir mais conteúdo e cada vez de melhor qualidade. Tá ok, então? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.